Nossa, olha o Iberia Gostar é, mano, só comprar uma dessas é interessante, ó É o meu maior fio de mim, né? Eu não quero fio de mim Por que, cara? Eu percebo isso, mas eu estou sozinho porque eu sou... Você escolhe demais? Eu escolho demais Normalmente, sem maldade, eu só escolho... Teve um tempo na minha vida que eu pegava só dragão, mas eu peguei um bagunzinho bom, aí eu comecei a só querer bagunzinho bom Começou a comer caviar, né? Dá nisso, né, parceiro Fazendo um exemplo, você acha ela zoada? Não, não acho Tá grande, né? Eu já peguei lá Tem filho? Tem filho, né? Aqui, olha o que tá lá Ah, tá grande Essa daí é daora, cara Vem de lá, não, 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 não tem muitas coisas, cara Não, eu poderi assistir, não, 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 acho Essa é daora, né? Tá de Natal Fala como é, esse cara dá mais algum churrasco Esse cara é limpeza aí, tudo que é da puta Tudo que tem de semana, agora é o churrasco Essa área é doidinha, né mano? É Será que dá ainda agora? Não muito Ela manda, ela posta uns bagulhinhos no Whatsapp Pega de ouvir, deixa essa menina ver o queixo Né? Tipo, sabe aquelas pessoas deprimidas, né gente?